Eu sou o tipo de pessoa que todo dia joga alguma coisa. Então, parei pra me pensar, eu sempre tive interesse nesse negócio de produção de jogos. Falei, pô, por que não tentar um pouco? Aí eu vim pra cá. O diferencial do meu curso é que ele é muito focado também na prática, como é uma coisa de jogos que está mais implementada já na área profissional de jogos. Os professores ali, eles chegam, te dão uma ideia de como é o mercado dos jogos. Cara, a SLD me ajudou em questão de montar portfólio, trabalhar nos jogos e ter uma ideia geral de como os jogos funcionam, porque eles são bem focados na área prática e no game design. Isso me ajudou também a conseguir um estágio que eu estou agora fazendo na área de sound design. O diferencial aqui é bastante tecnológico, ou seja, tem muitas áreas que ali você pode usar o computador pra fazer as coisas que você tem que fazer, por exemplo, criar um protótipo, fazer as coisas ali do game design, mexer com as engines de jogos. Basicamente, aqui tem toda uma infraestrutura pra ajudar no quesito de game design. E aí E aí E aí E aí Obrigado.